As tensões geopolíticas e as fragilidades das economias emergentes pesam sobre o crescimento da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional baixou ligeiramente as previsões e alerta para um crescimento desigual. A economia deverá crescer este ano 3,6%, uma décima menos do que a previsão precedente. Mas Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI, defende também que a recuperação, que começou em outubro, está a tornar-se mais forte e mais ampla. Os vários fatores que limitaram o crescimento estão lentamente a desaparecer. De forma simples, a recuperação está a fortalecer-se. Este ano, os Estados Unidos deverão crescer 2,8% e a zona euro reata com o crescimento na ordem de 1,2%. Já a China e o Japão desaceleram para 7,5% e 1,4% respectivamente. A tendência vai manter-se no próximo ano. China e Japão desaceleram, Estados Unidos e zona euro aceleram. No World Economic Outlook, o FMI detecta uma queda da confiança dos investidores nas economias emergentes e alerta para um crescimento desigual. Uma tendência forte, sobretudo na zona euro, que precisa de aumentar a produtividade e o investimento para conseguir o crescimento que necessita para fazer baixar o desemprego. A taxa elevada de desemprego pode, segundo a instituição, pôr em causa os ganhos alcançados nos últimos anos, os europeus devem preocupar-se ainda e agir contra a baixa inflação para não ameaçar a retoma do consumo e da produção. Mas há um assunto que ganha importância, como recorda o jornalista Stefan Groban. Nas suas previsões, o FMI aponta também a tendência potencialmente perigosa, que é o aumento das desigualdades. Até recentemente, não se considerava que tivesse um grande impacto no desenvolvimento econômico, mas a crença foi posta em causa. Isso significa que na Europa e nos Estados Unidos o debate sobre o salário mínimo e a justiça económica vai tornar-se mais difícil.